Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, sou Carlinhos Veiga e tô aqui com mais um vídeo pra gente trabalhar música. Vamos fazer música, vamos pensar música, vamos entender música, beleza? A música é essa aqui pra gente pensar. A música é essa aqui. Até aqui, certo? O que a gente tem que fazer? Perceber várias coisas. Várias, a gente já pode dizer, pelo que eu simplesmente acabei de tocar aqui. Então, tá num campo harmônico maior, tá num campo harmônico menor. A progressão de acordes eu conheço. Eu conheço toda a progressão de acordes, todos os acordes. Tem acorde invertido, a melodia tá trabalhando, tá funcionando em quais graus. Então, vamos pensar sobre isso, tá? O que acontece? Ele começa com a introdução. E esse último acorde da introdução, olha o que ele faz. É o quê? Acorde maior, com a sétima menor, dominante. E aí, ele começa com a melodia. Quando ele chega aqui, ele tá claramente no primeiro grau, né? Então, a gente vai pensar, que melodia é essa? Muitas pessoas perguntam, ah, como é que eu desenvolvo meu ouvido? Como é que eu tiro música de ouvido? Eu não consigo ainda associar as coisas. É o que eu digo sempre, cara. É ouvir e pensar. E não necessariamente ouvir música. A gente tá cercado, rodeado de sons o dia todo. O tempo todo a gente ouve coisas. E a gente pode pensar ou sobre um ritmo, ou sobre a duração de um determinado som, ou sobre a altura mesmo. A gente pode ouvir um ruído e tentar identificar se aquilo tem um intervalo, ou se é uma nota constante. Enfim, tudo a gente pode pensar. Então, a gente terminou aqui, não foi? Nossa introdução. E aí, ele começa aqui. Isso aqui é um acorde maior, um acorde menor. Eu tô determinando que isso aqui é o meu primeiro grau. No meu ouvido, isso aqui funciona muito bem como um ponto de partida, um ponto de retorno, que é o que em música tonal a gente chama de tônica. Então, que nada mais é do que o primeiro grau. Então, repara, ó. Acorde maior, beleza? Então, isso aqui já justifica o quê? A gente afirmar que nós estamos nessa canção aqui num campo harmônico maior, trabalhando no campo harmônico maior. Beleza. Então, se isso aqui é a minha tônica, a melodia que ele fez foi essa aqui, ó. Ó. Aí, a gente tem diversas formas de perceber isso aqui. Eu, como trabalho muito com os graus, né? Com aquela ideia do solfejo pelos graus, pra mim é claro que isso aqui é... 7, 5, 8, certo? 7, 5, 8. Pra o pessoal que gosta mais da percepção dos intervalos, das notas, da coisa toda, que intervalo é esse aqui? Terça maior, certo? Então, tudo isso a gente tem que ir pensando. Então, terça maior e depois quarto. Nesse caso aqui, eu penso mais dessa forma. 7, 5, 8. E a gente vai ver que isso aqui é um motivo, voltando pra aquela ideia do motivo, que ele usa muito nessa primeira parte. Então, ele faz. Certo? Olha o que ele acabou de fazer. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. E aí, na quarta vez, ele mudou. Então, na verdade, a gente tem esse trecho todo aí, usando somente quatro notas. O sétimo grau. O quinto grau. A tônica, que é o primeiro grau. E aí, ele fica repetindo. 7, 5, 8. 7, 5, 8. E agora, ele faz. 7, 5, 4. Por quê? Porque a harmonia dele mudou. Ele antes estava aqui. Aí, quando ele saiu daqui, que é o nosso primeiro grau, ele caminhou pra onde? Dá pra dizer que a corde é esse aqui. Eu tô nesse aqui, que é o nosso primeiro grau. E aí, caminhei pra esse aqui. Isso aqui, pra quem tá com o ouvido trabalhado, eu só mudei o baixo. Ó, minha mão direita estava aqui. E ela continuou aqui. A minha mão esquerda, que estava aqui. E caminhou pra cá. Então, ó. O resultado. Acordes relativos. Então, se eu tô aqui, ó. No meu primeiro grau. Esse aqui, com certeza, é o meu sexto grau. Claro que eu tô usando a sétima menor. Tá aqui. Eu gosto muito. Eu uso sempre. Sempre que eu posso, claro. Certo? Mas, então, ó. Primeiro grau. Sexto grau. Que é menor. O primeiro grau é maior. O sexto grau é menor. E aí, quando ele muda o motivo dele. Ele vem pra cá. Que a gente viu a melodia. Tá aqui no quarto grau. E esse acorde aqui, qual é? Eu gosto dessa sétima. Dessa nona aqui. Porque ele sempre usa isso aqui. Certo? É o acorde do segundo grau. Com a sétima. E com a nona. Que tá preparando pra o quê? Novamente, pra o quinto grau. Certo? Então, o começo a gente tem. Repetindo. Agora tem uma novidade. Então, ele foge daquela ideia. Certo? Pra quê? Pra que ele possa caminhar com a música. Então, na repetição, ele faz isso aqui. Ainda no primeiro grau, né? Ele volta pro primeiro grau. Depois daquela dominante. Aí ele faz. Primeiro grau, normal. Sexto grau, normal. Aí, ó o que a melodia vai fazer. Ele saiu, ele tá saindo, ele tá saindo. Ao usar essa nota aqui, ele tá usando uma alteração, certo? Então, ele tá saindo daquele campo harmônico original. Momentaneamente. Como é que chama quando a gente faz isso? Ou empréstimo modal, ou dominante secundária. Alguma coisa assim que ele tá preparando. Apareceu alteração, certo? Então, ele tá saindo. Por falar em alteração, que campo harmônico é que eu tô? Eu precisei até agora dizer qual campo harmônico eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando, hipoteticamente, um campo harmônico maior. No nosso caso aqui, concretamente, eu tô em Mi bemol maior, que é a tonalidade da canção. Então, ó o que ele faz na segunda vez. Certo? Então, ó. A gente tava aqui no primeiro grau. Sexto grau. Uma coisa bacana da gente pensar é quando a gente tem um intervalo longo. Qual é o intervalo? Ó a melodia. Ele saiu totalmente agora da ideia. Que intervalo é esse? Esse intervalo eu tenho muito claro na cabeça uma canção que, claro, são as referências que cada pessoa tem que construir. Outra coisa, as pessoas me perguntam. Ah, diga aí uma música que comece com a segunda menor descendente. Ou uma música que comece com a segunda maior ascendente. Outra que comece... Cada pessoa tem que descobrir isso no seu repertório. Eu defendo isso. Não faz muito sentido eu ficar dizendo pra você. Ah, essa música que você não conhece, que você nunca ouviu na sua vida, é a música que você tem que ter como referência pra construir o determinado intervalo. Não faz sentido, cara. Construa. Então, é nesse sentido que eu falo. Pense a música. Então, você que conhece a música, que você gosta de determinada música, o que você tem que fazer? Descobrir que intervalo é aquele... Porra, é aquele intervalo que eu vou guardar na minha memória, no meu cérebro, pra gente trabalhar aquele determinado intervalo. É aquela canção que eu vou guardar como a referência, tô falando de referência, pra um determinado intervalo. Porque aí, sempre que você ouvir aquele intervalo, sua mente vai buscar aquela canção, seja qual for a tonalidade que você estiver trabalhando. E você vai saber que aquele intervalo é o intervalo daquela canção. Entendeu o que eu quero dizer? Ou ficou confuso? Então, o que é que eu digo? Ele usou esse intervalo aqui. Que intervalo é esse aqui? Cara, na minha cabeça, na minha loucura, na minha viagem, a referência que eu tenho é isso aqui. Certo? Então, quando eu ouço isso aqui, pra mim já tá claro. Isso aqui é uma sexta maior, acabou. Não tem dúvida. Por quê? Porque a minha referência é muito consolidada. Certo? Cria a sua referência. É melhor do que eu ficar dizendo aqui pra você. A segunda menor é essa música. A segunda maior é essa... Não faz muito sentido isso. Voltando aqui. Isso foi um grande parêntese aí. Voltando aqui então. Olha o que ele faz aqui. Ele veio pra baixo aqui no Lá. E depois, ó... Caminhou baixo pra o Si. E aí depois ele veio com esse acorde aqui, ó. Então, na verdade, é o que ele fez. Ele criou aqui um quarto grau. Forçou a barra. Depois, um quinto grau secundário. Pra depois ele chegar aqui... Certo? Então, na verdade, ele fez aqui um Fá maior invertido. Um Sol maior invertido. Pra ele chegar aqui no Dó maior. E depois fazer novamente um Sol maior invertido. Pra depois ele fazer um Dó menor. Que ele voltou pra o campo harmônico de Mi bemol maior. Ou seja, ele voltou a usar o sexto grau do campo harmônico de Mi maior. De Mi bemol maior, desculpe. Então, o que ele estava aqui? O que ele fez? Ele forçou aqui um Fá maior. Que não faz parte do campo harmônico de Mi bemol maior. Aí depois ele forçou um Sol maior. Os dois com a inversão. Primeira inversão. Pra quê? Pra ele chegar aqui... Então, ele fez um Dó maior. Que não faz parte de Mi bemol maior. Então, na verdade, o Fá maior e o Sol maior. Ele usou pra quê? Pra preparar a chegada desse Dó maior. Aí depois ele usa novamente um Sol maior invertido. E aí, ele vai dar um jeito agora pra voltar pra o campo harmônico dele. Então, qual foi esse jeito? Ele fez o Dó menor. E depois o Fá maior, que é a dominante de quem? Do Si bemol. E aí, ele recomeça tudo. Certo? Então, voltando um pouquinho pra esse pedaço. O que ele fez? Um Fá maior. Que é uma inversão. Tá na primeira inversão. Depois um Sol maior. Também na primeira inversão. Aí é o que ele faz em termos de melodia. Escalinha, né? Tudo grau conjunto. Tudo fácil. E aí, ó. A genialidade. Quando ele usa o Dó menor. Ele faz a mesma escalinha. Mudando o modo, claro. Certo? E aí, claro. Ele já voltou pra o campo harmônico dele. Ok? Então, essa parte aí. E aí, ó. Segundo grau. Quinto grau. Primeiro grau. Sexto grau. O Fá maior invertido. Que é o quê? O quarto grau. O Sol maior invertido. Quinto grau de quem? Do Dó maior. Então, ele tá fazendo aqui o quê? Um empréstimo modal. Ao invés de usar o Dó menor. Ele tá usando o Dó maior. A escalinha que eu acabei de falar. O Sol maior invertido. Agora, ele volta pra o modo menor. Certo? E finaliza. E aí, é claro. Que eu vou deixar isso pra um próximo vídeo. Porque... É lindo. Mas o vídeo já tá ficando longo demais. Beleza? Espero que você tenha curtido. É isso, cara. É você fazer música. É você pensar música. É você gostar de ensinar música. De você estar com seus amigos pra fazer música. E é isso aí. Beleza? A vida tem que ser um pouquinho mais leve. Beleza? Vamos em frente. Um forte abraço. Até a próxima. Depois eu continuo essa análise aqui. Espero que você tenha gostado. Forte abraço. Não para de ouvir. Nem para de pensar. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.